Bom dia, minha gente! Vamos chegando aqui na animação de quem acabou de levar prata, sim, Rebeca Andrade! Ai, eu tô entrando nessa live com essa animação, Rebeca Andrade, ó, a primeira... Bom dia, pessoal, bom dia, vamos chegando. É a primeira brasileira... Pera, vamos reformular. É a primeira medalha olímpica do Brasil na ginástica feminina, Rebeca Andrade. Na categoria individual, geral, mas ela ainda vai disputar o ouro no salto no domingo e no solo na segunda. Ela acabou de ganhar, eu tava lá acompanhando, até por isso que tamo começando aqui um pouco atrasado. E atrasada a nossa leitura no quintal, porque eu tava acompanhando ali, ela recebendo a medalha dela de prata. Cês viram, gente? Cês viram a Rebeca competindo? Ai, que alegria! E aí, hoje eu tô num cantinho diferente, não sei se cês perceberam. Olha só, abriu um girassol aqui no meu quintal. Daí eu quis vir pra cá, pra vocês poderem ver o girassol. Ó! Tão vendo? Ele tá encoberto que já tem outras... outros... outras... outros caules? Sei lá, outros girassóis que vão crescer e já tão encobrindo ele. Mas ele tá ali, um girassol lindão! Aí eu quis vir aqui, nesse cantinho do quintal, pra ler pra vocês hoje. Muito feliz! Eu ia ler um outro livro, e aí, quando saiu a medalha da Rebeca, eu pensei... Ah, não! A antena, ela mudou o rumo. Ela captou... ela começou assim, a apontar pra outras histórias. Então, o que a gente precisa fazer? Pra poder começar a ler aqui pra vocês. O que a gente tem que fazer? Oi, Carlos! Bom dia! Thelma, Paulinha, todo mundo que tá entrando. O que a gente tem que fazer pra poder começar a ler aqui o livro pra vocês? E precisamos fazer logo, porque, gente, tá um frio aqui no quintal hoje, tá super gelado. Eu quero poder contar logo, ler logo essa história e voltar pro quentinho de dentro de casa. Isso! Nós precisamos ativar a antena! Cecília, tá pronta? Alice também? Bem, a Renata... Então, vamos lá! Vocês me ajudam? Com bastante vontade? Então, tá bom! Um, dois, três... E já! Antena que pro céu aponta! Capta uma história que a Fafa conta! Suspense batendo na perna! Peraí, cadê meu sapo? Tá aqui, ó! Ó! Não deu certo, sabe por quê? O Caetano falou que a gente tem que descongelar a antena antes! Tá tão frio que a antena tá congelada! Por isso que não... Vocês foram ótimos e ótimas em ativar, mas é que a antena, ela tá... Caetano, você tem razão! A antena tá congelada! Como é que a gente descongela a antena, será? Como é que podemos fazer? Vamos pular um pouco? O sapo também congelou, gente! A Lia tá querendo de novo? A gente vai fazer de novo! Então, vamos esquentar? Vamos esquentar assim, ó! Aí todo mundo faz assim, ó! Esquenta a antena! Esquenta! Esquenta a antena! Gente, vocês não vão acreditar, mas eu tô sentindo um quentinho chegar! Eu tô sentindo... Precisa de mais suspense? Bater mais na perna, Caetano? Vamos fazer mais suspense? Porque esquenta mais, né? Quanto mais bater na perna? Entendi! Então, vamos de novo! Porque eu já tô sentindo que... Ah, tá começando a aquecer! Ó, tem até um solzinho ajudando... Cadê o sol entrando? Ó, ó o sol entrando! Ó! Plim! Ai, tá aquecendo a antena! Então, vamos lá! Todo mundo aquecido? Antena descongelada? Muito bem! Então, vamos lá! Um, dois, três... E já! Antena! Que pro céu aponta! Capte uma história! Que a Fafa conta! Suspense batendo bastante na perna! Bate mais! Não sei se tá funcionando! Não sei ainda! Nossa! Agora aqueceu o tanto que... Ui! Vou até tirar meu cachecol! Ai! Deu um calor! E olha aqui, ó! Descongelou a antena! Ai, aqueceu por dentro! Aqueceu meu coração! A companhia de vocês! E... Uhul! Deu certo! Ativou! Vamos lá! Vou mostrar pra vocês o livro que a gente vai ler hoje! Ai! Esse aqui, ó! De passinho em passinho! Um livro pra dançar e sonhar! Do queridíssimo Otávio Júnior! Com ilustrações da Bruna Lubambo! Outra queridíssima! Publicado pela editora Companhia das Letrinhas! Vamos lá? Então vamos! Só deixa eu me organizar aqui agora que esse... 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 Ai! Peraí! Não, acho que eu vou pôr! Porque sabe o que é? A gente tem que proteger a garganta! Pensei aqui que tá frio! Por mais que eu esteja com calor agora, é importante proteger bem o peito, proteger a garganta! Não é assim que mãe e pai falam? Pronto, é pôr um casaco! Quando tá frio, vou ficar com meu casaco e meu cachecou! Vamos lá! De passinho em passinho e em ritmo do quê? Tan, 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 tan... Conseguiram adivinhar o que eu tava tentando? É baile de favela com a Rebeca Andrade se apresentando lá em Tóquio nas Olimpíadas! É nesse ritmo que a gente vai ir de passinho em passinho. Aqui ó, a dedicatória do Otávio Júnior. Gratidão a Tiago de Paula por abrir as portas do Passinho Carioca para eu sonhar em dançar. A Emílio Domingos, Júlio Ludemir e Jeff, o Cebolinha, mentes criativas do Passinho. Para Mirela, menina de perna de mola que me encantou e inspirou a escrever este livro. Para todas e todos que dançam essa dança mágica chamada Passinho. De passinho em passinho, elas e eles dançam. De passinho em passinho, elas e eles cantam. Cantam seus amores, cantam suas dores. De passinho em passinho, ouvem letras ousadas, Nascidas nas quebradas. Se ela dança, nós dançamos. Se ela canta, nós cantamos. Tudo junto e misturado. Seus pés parecem mágicos, suas pernas feitas de mola. Será que aprenderam na escola? De dança? De samba? Na educação física? Ou na educação artística? De passinho em passinho, os pés formam um pequeno furacão. Mistura, postura, movimento, som, ação, leitura. Como as nuvens dançam no céu, seus movimentos flutuam sobre a terra e criam asas. Para ir além das nuvens e tocar nas estrelas. Dança e encanta. Gira, cruza, desce, sobe. É frevo? É funk? É samba? É hip hop? De passinho em passinho, os pés rabiscam o chão. Em um baile ritmado, que deixa qualquer um hipnotizado. De passinho em passinho, eles sonham. De passinho em passinho, eles chegam lá. Aonde? Ah, só eles sabem. E o céu não é o limite. De passinho em passinho, vocês dançam. Brega funk, sabará, rabiscada, quadradinho, cruzada. Quebradeira, ombrinho. Passinho malado, jogadinha, embolada. Passinho do romano. Olha só quantas danças com o passinho. Alguém aqui sabe dançar a dança do passinho? Algum desses passos? Alguma dessas danças? Comenta aqui que eu quero saber. Vocês sabem dançar algum desses passos? Olha, lá no Instagram da Companhia das Letrinhas, eles fizeram vídeos. Eu acho que no YouTube também. Eles fizeram vídeos ensinando esses passinhos. E eu tentei. Eu confesso que ainda não consegui, mas eu tô tentando. É importante a gente tentar, porque de passinho em passinho a gente chega lá. Eu hoje, depois de ver a vitória da Rebeca, eu falei, Antena, vamos mudar nosso programado. A gente tinha programado pra captar outra história. E aí eu falei, é essa aqui que vai entrar hoje. Acho que a antena tá nessa vibe aqui. Vocês gostaram? Ah, olha aqui, ó. A Cecília sabe dançar o passinho do romano. A Isa tá falando que sabe. Tem um monte de gente falando que sabe, tem gente falando que não sabe. Mas, gente, a gente pode aprender. Vocês podem, ó. No livro, ele ensina vários passos. E ao longo do livro, das ilustrações, a gente vai vendo passos. Vai mostrando o número um, número dois, como fazer as danças. E no canal e no Instagram da Companhia das Letrinhas, vocês podem ver. Tem crianças e professores ensinando a dançar. Muito legal. A dança do passinho. Era esse livro que eu tinha pra ler pra vocês. Era essa história que, inclusive, me emocionou muito enquanto eu lia. Ai, que bom. Tá todo mundo falando que é amor. Fico muito feliz. O Carlos sabe dançar? Que bom. Gente, vocês estão vendo? A fumacinha saindo da minha boca. Ó. Tá muito frio aqui em Curitiba. Tá muito gelado. O Antônio sabe. A Rebeca arrasou hoje, né? Arrasou mesmo. E ainda tem chance, ó. Vamos lembrar. Ela ainda pode levar ouro. Ou prata. Ou bronze. Enfim, ela... Não, bronze não, né? Se ela vai pra final, ela só pode levar ou ouro ou prata. Cadê, ó? Ela vai disputar ainda o ouro no salto, domingo. E solo na segunda. Isso, claro, pra quem tá assistindo hoje, quinta-feira, dia... Que dia que é hoje, gente? Vamos ver aqui. Dia 29 de julho de 2021. Porque vai que você tá daqui no futuro. Você tá daqui cinco anos. Você tá falando assim, não, gente, já é... Ou você tá daqui três anos nas Olimpíadas de 2024. Falou do quê? Não, nada de... É porque a gente tá em 2021 ainda. Ai, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Quem gostou, compartilha, curte, comenta aqui que gostou. Se você tiver no YouTube, também vale curtir, comentar, compartilhar. Vamos levar boas histórias pra todo mundo por aí. Histórias inspiradoras. Olha que... Não é inspiradora essa história do passinho? De passinho, passinho? Eu acho que é. No Rio também tá frio, também tá saindo... Assim, ó. Fiquei sabendo que em Gramado até nevou. Em Porto Alegre tem o... Alegrete. Alegrete no Rio Grande do Sul. Deve tá frio pra dedéu mesmo. Viva a dança do passinho. Viva o baile. Eu tô lendo aqui o que vocês estão comentando. Muito bem, gente. Muito, muito, muito obrigada pela companhia. Um beijo, Carlos. Um beijo pra todos vocês. E até, ó, esse sábado vai ter história nova no canal. Esse sábado não tem história nova no canal, mas no outro tem. E se você quiser ouvir mais histórias em youtube.com.br Fafá Conta tem mais de 200 histórias contadas e lidas pra vocês ouvirem a hora que vocês quiserem. E a gente se encontra ao vivo na próxima quinta-feira com boas histórias. Obrigada pela companhia, gente. Vamos indo de passinho, passinho. Tchau.